Liliana Aguiar, vizinhos falam de discussões eis, aquilo era uma vergonha. Liliana Aguiar e Francisco Nunes estão separados desde o início de 2023. A relação acabou com uma queixa por violência doméstica na polícia. É, entretanto, o Mentalco hoje deu uma entrevista à nova gente em que negou as acusações por parte da mãe do filho mais novo. Apesar de já ter sido tornado público um vídeo em que o ex-casal surgia discutir em casa. Agora os vizinhos vieram denunciar que era frequente ouvir gritos de dentro de casa de Liliana Aguiar e Francisco Nunes. Aquilo era uma vergonha. As discussões eram muitas. Uma gritaria que fazia impressão. Com os miúdos lá em casa e tudo. E era frequente. Depois, quem os via na rua e nas redes sociais passavam por um casal feliz e harmonioso, revelou uma fonte à revista TV+. É, embora, o casamento tenha chegado ao fim apenas em janeiro deste ano, depois de seis anos de relação. O ex-casal chegou a pensar separar-se anteriormente. Ele teve as malas colocadas à porta mais do que uma vez, acrescentou a mesma fonte. Liliana Aguiar não tem vivido dias fáceis desde o fim do casamento. E Gonçalo Quinas revelou. No 2 às 10 pés, no passado dia 23 de março, que a modelo está triste e magoada. A Liliana está triste, está desapontada, magoada, e é assim que se encontra neste momento. Custa-lhe a crer como é que ele tem a coragem de dizer aquilo que disse, afirmou o antigo jogador de futebol que é amigo próximo de Liliana Aguiar. Neste momento quer-se manter em silêncio, que é o melhor para ela, é o melhor para os filhos, acrescentou.